Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participa agora pela manhã da posse da nova diretoria da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. O presidente da entidade, João Martins, foi reeleito em setembro para um mandato até 2021. E a CNA premiou na noite desta segunda-feira quatro personalidades que se destacaram com ações para o desenvolvimento do setor. Quase um quarto da riqueza produzida no Brasil vem do campo. A agropecuária responde por 45% das exportações brasileiras e gerou este ano o maior saldo líquido de empregos no campo. É para valorizar quem trabalha em favor do setor que o prêmio da Confederação da Agricultura e Pecuária foi criado. 300 mil propriedades representam 85% da renda no campo. Então, isso aí são as propriedades de alta tecnologia, são os grandes clusters de exportação. Temos um milhão que representa 13%, seria a classe média rural, e as demais representam menos de 5% da renda. Então, para cada grupo desses, nós temos que fazer um pacote de produtos para atender de acordo com a necessidade focado em renda. Essa é a nossa prioridade. Entre os premiados pela CNA estão profissionais e empresas que foram avaliados por uma comissão julgadora e escolhidos pela atuação em favor dos produtores rurais. Nossa preocupação foi buscar aquelas pessoas que estão contribuindo para o engrandecimento, a solução de problemas da água pecuária brasileira. O presidente da Embrapa foi o premiado na categoria Pesquisa e Desenvolvimento pela atuação da empresa federal para desenvolver tecnologias inovadoras para o campo. É uma homenagem, na verdade, para toda a rede de pesquisa e inovação que ajuda a agricultura brasileira a dar grandes saltos, que ajudou o Brasil a fazer uma grande revolução, revolução que nenhum país do mundo foi capaz de fazer num espaço de tempo tão curto e que prepara o Brasil para os próximos saltos, os próximos desafios que virão, certamente. O ministro do Trabalho também esteve entre os premiados. Ronaldo Nogueira recebeu o Prêmio Destaque 2017 pela atuação na modernização da Lei Trabalhista, que vai gerar mais empregos para o setor. Desde abril, o Brasil começa a produzir a mais de 30 mil postos de trabalho por mês. Hoje nós comemoramos um estoque positivo com carteira assinada de mais de 304 mil postos de trabalho, sem contar um milhão de pessoas que tiveram acesso a uma ocupação com renda. O Ministério do Planejamento lançou mais uma ferramenta para ajudar o cidadão a acompanhar as atividades do governo e os gastos públicos. Com o portal de custeio administrativo, é possível navegar pelos custos e entender melhor o funcionamento dos órgãos do Poder Executivo. Imagina o cidadão poder acompanhar os gastos públicos, como energia elétrica, água, limpeza diárias e passagens aéreas. Agora, com o portal do custeio lançado pelo governo federal, a população e os gestores vão poder olhar de perto e de um jeito fácil os custos de funcionamento da máquina pública. É fundamental para o país que as instituições públicas sejam transparentes, abertas e modernas no trato com o cidadão. Isso irá ajudar a recuperar a confiança da sociedade no poder público e a fortalecer a credibilidade e a legitimidade desses órgãos perante a população. Instituições acessíveis e transparentes favorecem um ambiente regulatório moderno e estável. Proporcionando novas oportunidades para aqueles que querem investir no país. Tudo que o investidor mais nos pede, mais nos requisita é transparência, clareza das regras e estabilidade das regras. Isso só é possível com transparência. Para o governo, o painel vai auxiliar os gestores públicos na tomada de decisão e na redução dos custos. A ferramenta permite fazer comparações por período e entre órgãos federais. Em apenas quatro passos, qualquer pessoa tem acesso a informações e gráficos sobre os gastos do governo. O painel é intuitivo e fácil de navegar. Basta acessar o site pelo computador, tablet ou celular e começar a análise de custeio. É possível em poucos minutos escolher o ano, o órgão e o tipo de gasto que se quer visualizar. Tabelas e gráficos podem ser analisados e exportados para planilhas fora do site. Para o gestor, a grande vantagem é saber como a sua organização está posicionada em relação às demais para cada um desses itens de despesa. Como são gastos que não fazem parte da essência, da razão de existir das instituições, o ideal é que quanto mais baixos eles forem, melhor, porque sobra mais recurso para as despesas de investimento, para atividade fim. Para o cidadão, é a possibilidade de comparar cada instituição a partir de cada uma dessas despesas. O governo já disponibiliza para a população o Portal da Transparência, da Controladoria Geral da União. Mas com o novo painel, as informações são mais completas, inclui outros gastos públicos e oferece mais opções de análise. O Portal de Custeio Administrativo oferece uma visão comparativa entre diferentes órgãos a partir de um conjunto de 23 itens de despesa. O Portal da Transparência traz outras informações e num formato diferente. Então, o Portal da Transparência não vai permitir esta comparação entre órgãos que o painel de custeio administrativo permite. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.